Não podia ser tão triste Gente maltratada andou De madrugada vendo céu e chão E viveu tão de repente Caminhou tão vagamente Pelas ruas de ninguém Onde passaram Noutros carnavais Os blocos Que eu nem lembro mais Só sei Que era o povo a cantar Uns lindos versos de samba Era o povo inteiro Que deixia pra viver Lá do alto barra Viu samba Fim nascer Lá, 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 lá. Descidando o meu cantar, o que brinde é solução Mas que nascer não vai ficar com a canção E viu ficar no chão, matou o violão Matou de madrugada, virou gente mal tratada E viu ficar no chão, matou o violão Matou de madrugada, virou gente mal tratada E viu ficar no chão, matou o violão Matou de madrugada, virou gente mal tratada E viu ficar no chão, matou o violão